Os pais de Isabela, de um ano, chegaram cedo ao posto de saúde no bairro da Coab Eles sabem da importância de imunizar a criança A gente tem muita questão com essa preocupação de estar sempre acompanhando as campanhas, as vacinas para poder dar sempre o melhor A vacinação contra poliomielite, também conhecida como paralisia infantil é destinada a crianças de zero a menores de cinco anos Além da vacina contra polio, também está sendo disponibilizada Vacina contra a tríplice viral a crianças e adultos até os 49 anos de idade Sabemos o surto que está aí, então é altamente importante a vacina Então eu estou trazendo meu filho e também estou me vacinando É importante que a sociedade compreenda isso, que vacine nossos filhos E nós também, que já chegamos a casa de 40, 50 anos, também vem vacinar Eu estou aqui para somar com o posto, com a direção Para alegrar o sábado das crianças Com pirulito, para alegrar as crianças na hora do choro E com um balão colorido, para alegrar o nosso sábado São Luís largou na frente em relação ao restante do país Enquanto a campanha nível nacional terá início só na próxima segunda-feira, no dia 6 Na capital maranhense, a vacinação contra poliomielite e tríplice viral Está sendo disponibilizada desde o dia 23 de julho Hoje é um dia de municipal, por iniciativa mesmo Da Secretaria de Saúde, junto com a Prefeitura Visando alcançar o maior número de crianças Atingindo a meta de 95% As vacinas estão sendo disponibilizadas nos 63 postos de saúde Espalhados por São Luís Durante todo este mês, o dia D de mobilização nacional Acontece no dia 18 de agosto As pessoas estão indo, nossos postos estão todos lotados Nós estamos muito felizes Porque nós vamos conseguir alcançar a nossa meta A campanha é para as crianças De 1 a menor que 5 anos E na rotina, todo tempo, o adulto pode vacinar Até a idade determinada pelo Ministério Mas vamos ter que aviso Porque nós vamos conseguir alcançar Para as barco-chorro Que da paz E na rotina, todo năm Nós vamos conseguir alcançar Nós vamos, nós vamos a avisa